Padre, Senhor, meus queridos, amados, irmão Os irmãos e irmão, ó, reage, reagindo Agora, tá aí o novo designer da Kombosa, né? Da Reage, ó como é que ela ficou, ficou linda, hein? Tá aprontada, desivada, tá? Novinha em folha de novo, né? Deus dando condição pra nós cuidar do que é dele, né? Esse veículo é do Ministério, né? Então, temos cuidado, temos zelado E tava tudo apagado já E agora tá novinha de novo, né? Essa obra não para, né? Podemos chegar do sítio, esse dia Que a gente foi fazer um culto lá em Valinhos E aqui, ó, já chegou o produto da terra, né? Dois sacos de cebola Que será distribuído pros irmãos Aqui não para, aqui vem milho verde, feijão, abóbora Vende tudo um pouco E agora, os nossos irmãos que produz lá Trouxe esses dois sacos, né? Os irmãos já vão estar levando pra distribuir pros irmãos Pode pegar aí, meus irmãos Levar lá pra dentro E a gente já vai fazer a distribuição, né? Dessa cebola lá pros irmãos, né? Aí tá os irmãos Olha, Deus Pode pegar aí A gente já vai levar Já vamos distribuir Aqui é assim Assim é feita a obra de Deus Muito alegria no coração Deus Sempre na frente, né? Sempre na frente da obra Porque essa obra não foi levantada pela mão humana Mas pela mão do Senhor Pela mão do nosso Criador Foi Ele que levantou Eita, Deus Aí, pode pôr aí pra separar Pegar aí sacola Pega sacola, meu Oscar São cebola É... Pra conserva Acho que tá errado aí, ó Saca? Olha, vai dar uma conserva boa, hein? Irmão, pra você, você que faz conserva? Dá uma conserva boa Essa aqui ou não? Dá uma selena Ó, selena Ó como é que ela tá ali, ó Olha só Eita, Glória No ponto, ó Tudo doação, meus irmãos Olha só Ó Tá no ponto pra fazer A conserva Eu e os irmãos Vou tá separando agora Uma quantidade aí Pra nós Tá Fazendo doação Amém, povo de Deus Amém, Jesus Amém, Jesus Avante, igreja Vamos chegar aqui Na Reage A igreja Reage no sítio Olha lá, meus irmãos Olha que benção Olha onde a Reage chegou, meus irmãos Olha aí Que benção Acabamos de chegar Olha aí, ó A inauguração Da Reage Na Vila Nova Em Ponta Grossa, Paraná Olha aí, ó Olha que licidão Olha aí, ó Vai ter algodão doce hoje Que benção Olha como Olha como Olha a minha frente Yeah, ó Olha aí Ve a minha frente Vai ter algodão doce думais Que benção Doce Doce Obrigado.